Fala rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é João Rocha, eu sou goleiro aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro E no vídeo de hoje foi o final da Copa Dom Pedro, que rolou lá no Esporte Verde Joguei com a camisa do Fúria da Serra, um time que eu jogo desde 2015, 2016 Jogamos contra o time do Juntos Misturados Então fica ligado aí pra saber se a gente foi campeão Vou tentar apostar duas, três vezes por semana Todos os meus jogos, meus treinos, minhas peladas Espero que vocês me acompanhem aí Então, bora pro vídeo Vitor, quebra tudo, irmão Porra, tá aqui na caragem já, porra, agora Começou já, porra Boa Boa Tira o pé Boa Tira o pé Boa Começa não, hein Boa 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 Tira o pé Boa Tira o pé Tira o pé Boa Tira o pé ", tardou, senhor Não a Rap Tira o pé Trabalha, trabalha Boa Tradução Tira o pé Tira o pé É tu! Oh, esquece, esquece, esquece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É a tua, João. É a tua, João. Fecha! Boa! Sim. Boa! Meu Deus! Boa! Boa, João! Boa, João! Boa, Vitão! Boa, Vitão! Boa! 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 Boa, Julão! Eu passo aqui, eu passo aqui! 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 Eu passo aqui!